O maior evento de arborização da América Latina chega à Cidade Árvore do Mundo. Participe do 25º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana e 4º Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana. Congresso com palestras nacionais e internacionais de renomados técnicos da área verde, minicursos, visitas técnicas e o Campeonato Brasileiro de Escaladas em Árvores. Este é o encontro das ideias de progresso com as pessoas capazes de torná-lo real. Faça parte de 15 a 23 de setembro em Maringá, Paraná. Para mais informações, acesse www.cebal.com.br e saiba mais.